Estamos com o senhor Antônio Luiz Nogueira, ele é presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados. Seu Antônio, quais as principais ações da associação junto às empresas do município? A sede, ela existe há 68 anos já em Dourados e sempre buscou congregar as empresas douradezes. Hoje nós estamos com um projeto chamado A Sede Integrada com Dourados. Nós buscamos todas as entidades, todos os organismos vivos da nossa cidade, para que eles forneçam ideias e deem sugestões para o empresariado de Dourados continuar crescendo. Nós nos encontramos num bom momento de crescimento na nossa região. E essas entidades, esses organismos vivos, o Sistema S, as universidades, enfim, todas essas forças vivas da nossa cidade, têm muito a contribuir para o crescimento das nossas empresas. Existe algum projeto para o futuro e quais seriam? Destacamos uma participação da inserção da associação na força política do nosso Estado, da nossa cidade e do nosso país. Acho que a sede precisa ter participação efetiva nas decisões políticas da nossa cidade. Me falavas sobre uma equipe que está trabalhando sobre a história de Dourados. Sim, existe, já constituído por lei pelo nosso prefeito Murilo Zawich, uma comissão que estuda, reestuda a história de Dourados. Essa comissão é formada por pioneiros, por pessoas que vieram um pouco mais cedo para Dourados e que conhecem um pouco da história de Dourados. E tem alguns pontos que se levanta controvérsia na história de Dourados. Essa comissão se reúne ordinariamente e discute. E tem a função de apresentar um trabalho conclusivo de como é a história de Dourados. De parte da Associação Comercial, qual a importância de se resgatar um pouco da história dos nossos pioneiros? Como é que é? Um povo sem história não existe. Eu acho que é muito importante a sede estar participando dessa história. De ajudar a escrever, como sempre ajudou, há 68 anos, escrever a história da nossa cidade. E hoje nós não podemos ficar fora desse movimento. A sede é partícipe da comissão e opina sobre a história de Dourados. Dourados, associações com chelera, concordamos para dizer a história de Dourados. Amém. 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 Amém.